Olá, Curitibanos! Bem-vindo a mais um Curitiba Podcast. Meu nome é Daniel e hoje tá comigo aqui o Michael Andrade. É Michael, né? Igual o Michael Jackson, ele mágico. Eu sou bem fã de mágica, vocês vão perceber durante o papo. Valeu, Michael! Obrigadão, cara, pela tua presença aí. Eu vou logo te confessar, eu sou um cara fãzão de mágica. Fãzão, fãzão mesmo. Estava conversando com você antes que eu andava ali com um monte de mágico e eu sou o cara que não quero saber o segredo. Você tem amigos que não são mágicos, não é? Tenho um monte. Então, e qual que era o problema de eu ser amigo de mágico? Isso é a cobaia da galera, né? Sim. Se é amigo de mágico, o cara testa com você, às vezes dá errado. Sim, é verdade. Aí você pega. Isso é verdade, é. É chato. Também tem aquela coisa que também enche o saco, né? Toda hora você olha pro lado do cara, pega três caras. Caralho, ele tava preparado. Você faz isso? Sim, sim, sim. Os caras que eu falei lá, o Ismael, os caras que eu tava te contando. Era isso, cara. No churrasco, você virava daqui a pouco, ó, escolhe, o cara tá fazendo mágico, nem tá prestando do nada, assim. Sim. Cara, é muito louco. Eu chego e falo, caralho, o cara não faz. É um mundo que você mergulha e você vive isso, né? Você respira mágico. Sim, sim. Você é assim também? Também sou. Agradeço pelo convite aí. É um prazer estar aqui com você aí nesse programa aí. Brigadão, cara. Brigadão, que agradeço. Faz tempo que eu tô na mágica, desde dos oito anos de idade, praticamente. Desde os oito anos de idade? Sim. Eu gosto de mágica. Tem um fato que aconteceu que eu não esqueço até hoje, que eu tinha uns dez, onze anos e eu vi um mágico na televisão e eu fiquei fissurado. Nossa, como é que ele fez esse número de mágica com cartas? Que ele rasgava a carta do espectador e a carta ficava inteira. E eu fiquei, como? Como que ele faz? Acredita que eu fui dormir com um baralho em cima de mim, no meu corpo, assim, quando eu acordei, acordei com a mágica resolvida. Eu tive um sonho do segredo da mágica e era aquilo, cara. Tá brincando? Verdade. Isso aconteceu comigo, eu falei, isso eu acho que me motivou a ser mais mágico ainda, porque eu sonhei com... Formação divina. Sim, eu dormi com um baralho tentando fazer e não conseguia. Falei, ah, eu fui dormir. Sonhei com o segredo da mágica, tipo, ele fez isso, fez aquilo, passo a passo num sonho e acordei e fui testar o número e era isso, cara. Cara, que irado. E aí você começou, como é que foi o processo de aprendizagem? Que mágica você viu? Primeiro que eu já fiquei curioso. O mágico que eu vi é o David Copperfield. Ah, tá. Da época. Essa galera não conhece o David Copperfield. O David Copperfield até hoje eu acho que é o maior nome da mágica no mundo, né? Porque ele... Quem conhece mágica e gosta de mágica sabe que o David Copperfield é o... Cara, eu sou muito fã, cara. Eu sou muito fã. Cara, eu já assisti aqueles filmes, Truque de Mestre. Ah, é bom, é bom. O Grande Truque. Eu já assisti, assim, várias vezes. Cara, várias vezes. Eu acho muito louco mesmo, assim. Eu não sei se eu teria vontade de ser mágico, mas, cara, eu pico com o pau. E como eu te falei, não tenho nem vontade de descobrir o segredo, porque você descobre uma bosta. Sim, é verdade. Eu me lembro quando eu comecei a estudar mágica mais a sério, né? E eu vi os caras levíticos. Eu falei, nossa, que incrível. Aí comecei a ver as técnicas, né? Aí falei, não, não acredito que é isso. Você fica decepcionado, porque você acredita que é mágica. Exatamente. Então, é a mesma coisa chegar pra você contar uma piada hoje. Aí você, nossa, que legal. Você vai rir, vai achar engraçado. Aí amanhã eu vejo e conto de novo. Aí eu vou contar de novo. Vai ficando chato. Não vai ter mais graça, porque você já sabe o que vai acontecer. A mágica é... Todo mundo sabe que é um truque. Tem um truque. Sim, natural. Tem um estudo pra fazer aquilo. Só que a partir do momento que você descobre a mágica, acabou a graça. Acabou a graça. Então, é melhor não saber. É melhor você falar, nossa, que incrível, e ficar tentando descobrir você mesmo. Nossa, como é que ele deve ter feito aquilo? Não pode ser um chatão, um carne de ponta. Não, não, não. Cara, isso aí é muito zoado. Porque realmente perde. Sim, perde. Perde totalmente a graça. A mágica é legal até o ponto que você não sabe. Até pra gente que estuda, eu conversei com outros mágicos também, falam a mesma coisa. Fala, depois que eu descobri, cara, é decepcionante, porque você sabe que é um truque ali. E isso não dá uma broxada? Tipo... Não, sim, você fica no momento, que nem o David Coprofito, você vê os números dele e fala, nossa, que incrível. Aí você vai e descobre como é que é feito, assim, vê as técnicas. Você fala, nossa, é isso aí? Ah, não acredito. Eu dei uma pirada quando surgiu o Dynamo. O Dynamo é bom também. Cara, deu uma pirada. Eu gostei do estilo dele. Sim, sim. Aí tudo bem. Tem muita... Aquela técnica do cúmplice, né? Do truque de câmera. Não deixa de ser foda. Não, sim, ele é muito bom. É que o programa dele é voltado bem pra televisão, assim, né? Mas outro mágico bom também é o David Blaine, né? Eu acho que esse aí, pra quem começou na Mágica Conhece também, esse aí é... Aquela do sapo. Sim. Que ele fez no Joe Rogan. Pelo amor de Deus, cara. E é incrível que você vê que ele estudou anatomia do corpo, tudo pra conseguir fazer aquele efeito ali, que é uma coisa impossível. Ninguém consegue fazer, então... Eu conheço, eu conheço as termologias, mas é legal a galera conhecer. Porque a Mágica realmente não é muito difundida no Brasil, né? Não sei se é no Brasil ou no mundo, mas assim, ela não é muito, sei lá, valorizada. Sim. A gente, ontem mesmo teve reunião aqui, tem a Magi Parque, a Associação dos Mágicos do Paraná. Então a gente tava em reunião e tava comentando a mesma coisa, que no Brasil não é levado tanto a sério. Fora daqui, você vai em outro país, aí o cara, ele consegue lotar um teatro pra fazer mágica com cartas. É, o cara vai lá pra Las Vegas e o cara lota, chuca milionário, mágico é milionário. Aqui não, aqui você fica... Será que vão me chamar pra festinha? É foda. Exatamente, você fica a vida inteira ali, batalhando, batalhando. E lá fora, eles valorizam mais. Então é o que eu falo, o cara consegue lotar um teatro pra fazer mágica com cartas. Mas às vezes é a falta de informação. Também. Eu só sei de algumas coisas que eu tava te falando, convivi com o mágico, mas eram meus amigos, de churrasco. Mas eu só fui entender convivendo, que tem várias tetas, o escapista, tem o mentalista, o cello, o cara, o cello era muito foda, tem a técnica do close-up, tem o cara que só faz close-up, tem... Qual que são todas as... Qual é, todos os nomes? Não, tem o close-up, que é aquela... A gente chama de micromagia, né? Que é aquela mágica bem próxima do espectador. Aí tem a mágica de palco ali... Que é a mágica de produção. Sim, que é grande ilusão, que os aparelhos maiores. Aí tem mágica de manipulação, que é com cartas, outros que só fica manipulando, né? Aparece, some... Isso é, mas basicamente é isso, né? A mágica é dividida assim, né? Ah, entendi. E qual que você é a sua especialização? Eu se especializei no close-up, que é micromagia e... Legal, porque é tudo aqui na minha cara. Show infantil também eu faço bastante, eu tenho um show voltado pro público infantil, bem visual, colorido, o linguajar é totalmente diferente, as mágicas são voltadas pro público, né? E show pra adulto também, tipo, ah, eu quero um show pra adulto de salão, eu vou e faço também. Tá. Então é isso aí. Você tem alguma técnica de mentalismo, não? Mentalismo eu não uso muito. Não? Não cheguei a estudar tão a fundo assim, só conheci algumas coisas assim, mas não saí disso. Tá, você focou mais nessa... Micromagia na mágica mais de perto do espectador aí, com cartas, com objetos pequenos... Como foi tua carreira dos oito anos? Aí vamos voltar lá, nos oito anos você... Ah, escola, cara. A apresentação da escola sempre tinha, o Maicon vai fazer mágica, então eu lembro de fazer mágica na sala de aula, pra diretor, pra professor... Tá, mas onde é que você foi aprender os truques? Em livros. No título? Ah, tá. Em livros. Aprendi muita coisa em livros, eu lembro que na escola eu ia pra biblioteca e ficava fuçando... Achei um... O primeiro livro que eu achei foi do menino maluquinho. Hum... Nem sei que editor aqui é, mas é bem antigo. Ensinava alguns números de mágica. Daí eu começava a copiar e não parei mais. Aí ia em banca de jornal, achava algumas coisas, também comprava... Aí daí passei pros kits, né, que aí vendia aqueles kits prontos lá e... Os kits de mágica. Aí depois teve um site, um dos primeiros sites, eu acho que aqui do Brasil, o Instituto da Mágica. Então, tem muita coisa lá que é de livro e nem é igual hoje. Ah, vou comprar mágica, você consegue achar. Então, eram coisas mais antigas, né. Então, comecei a pesquisar nesse site e aprendi bastante coisa aí também. E não parei mais também. Aí vim pra Curitiba, depois de adulto já, e comecei a trabalhar e tudo e comecei a investir. Você veio pra Curitiba por causa da mágica? Não. Mais ou menos. Vamos dizer, porque São Paulo, eu sou de São Paulo, é muito corrido e... Outro ritmo, né. É outro ritmo. E aqui é um lugar mais tranquilo. Tá. Então, eu vim pra cá e tava tendo um tempo de estudar. Falei, ah, vou começar a estudar mágica. Aí fiquei um ano estudando com o Mágico Moraes. Uhum. Fim de técnicas. Aí começou a me levar nos congressos, que todo ano tem congresso, festival e... E daí não parei mais. Um ano, com ele só aprendendo técnica e indo show, indo show junto com ele. Então ele apresentava, eu via tudo. Apresentava uns números também. E não parei mais. Você vive só da mágica? Não, eu sou promotor de vendas também. Ah, tá. Promotor de vendas também. Mas atualmente eu tô mais na mágica. Tá. Mais na mágica. E ia perguntar por causa da pandemia, né, que deve ter derrubado o teu. Nossa, dois anos praticamente parado. Apareceu alguns shows, outros ali, mas já fiz shows na garagem das pessoas. Tipo, a pessoa contrata e eu faço meio que um drive ali na porta da casa. Não. Bem afastado de todo mundo. Com menos pessoas. Ah, que legal. Criativo, né? Sim, sim. Tiro minhas coisas ali, faço na frente da casa. É um drive. Ó, vamos fazer uma mágica aqui na frente. Magic drive. É. Então, fiz bastante coisa assim também. Que legal, cara. E as festas que eu tô fazendo ultimamente é pra 10, 15 pessoas no máximo. Caramba, cara. É, agora que a bandeira... Tá aliviando. Aí tá voltando, né. Algumas coisas assim. Caramba, cara. Você trouxe aí alguma coisa. Trouxe aí. Vamos fazer uma mágica aqui. Vamos. Vai me usar de cobaia? Vamos, vamos, vamos sim. Tá. Vou pegar aqui, deixa eu ver um... Bora aí. Vamos utilizar a aliança aqui. Tá. Dá uma verificada, vê se é uma aliança... É tão real que tem até uma marcação. Tem, tem. É uma aliança de verdade. Não tem nada de... Esse é casado? É. Tá aqui. Tá aqui. Já vê que tem o nome dela, não vou falar, né. Vai que é outra, não sei lá. Aí. Tá aqui, tá tudo certinho. É uma aliança. Então, vamos lá. Qual das duas aqui? Qual é a melhor, Lola? Essa aí, ó. Essa aqui? É. Então, vamos lá, aqui ó. Que cor que é a aliança? Prata. Prata. Vou colocar na mão esquerda. Tem que fazer assim. A mão esquerda e a mão direita, vou colocar aqui e vou pedir... Só, levanta. Tá. Então, a mão direita e a mão esquerda, vou colocar aqui na mão esquerda e vou pedir para você estralar o dedo em cima da minha mão aqui. Bora lá, Vudu. Ih, não aconteceu nada. Não. Não, é que tem que ter mais vontade. Que cor que é a aliança? Prata. Prata. Vou colocar aqui de novo. Agora, vai lá. Aliança prata, que ele estralou o dedo, ó. Você vê que ela some já e já vai para o dedo. Ah, caralho, meu irmão. Caralho. Que... Já volta para o dedo, né? Que não pode tirar, né? Porque senão ela volta aqui. Que... Que animão. Que é top, hein? Que top, cara. E eu estava prestando atenção bem... Porque eu não esperava isso. Filha, meu irmão. Vamos fazer mais uma. Fazer mais uma. Agora eu me empolguei. Sabe que eu gostava? Sou aquele criança, velho. Vou pegar um baralho aqui. Conhece as cartas de baralho. Opa. Vou só abrir aqui. Já fui um bom jogador de pouca. Vê se tem alguma coisa na caixinha do baralho. Aliás, eu tinha só esses baralhos da Bicycle. Ah, da Bicycle é o melhor, né? Quer verificar o baralho? Vai, né? Senão eu vou falar que está mutretado aqui. É. Pega aqui essa parte aqui. Só aqui nessa altura aqui. Você precisa da mesa? É. Se der para focar aqui na mesa... Não, mas você não... Na geral pega. Na geral pega. Tudo certo. Não vou ficar de muita firula. Mas é um baralho normal. Eu conheço. Ele é de tecido da Bicycle. Então aqui um baralho completo que você verificou. Aí. Você sabe fazer abrir bonito. Eu sou um podrão. Vamos dar uma misturada rápida aqui. Só para vocês verem que não tem ordem. Pronto. Bem misturado aqui. Mais um corte aqui. Vou abrir o baralho. Tiro uma carta qualquer. Pode memorizar. Mostra para a câmera. Não mostra para mim. Tá. Joga aqui, Lô. O cabo não está, né? Não, não. Tem que botar perto dele que o foco está lá. Aí. Vira aí, né? Vamos lá. Vamos colocar a carta em cima do baralho. Aqui em cima. Agora vamos colocar ela lá embaixo. Lembra sua carta ainda? Está perdida aí? Dá uma olhada aí. Eu não estou vendo ela não. Espera aí. Não vejo ela. Passando de novo aqui. Agora eu vi. No final. SQ? Não. Não, espera aí. Vamos ver se ela não está... Agora eu não vi mais. Espera aí. É que você passa muito rápido. Eu não sei o que eu vou fazer, mas é... Só para você falar qual é a sua carta, se ela está perdida. Vamos lá. Ah, achei ela. SQ? Não. SQ? Não. Também não. Essa não. Essa aí. Essa aí. Então está perdida aqui. Está perdida. Vamos colocar aqui de volta aqui. Dar mais um corte aqui. Essa porra dessa carta aparecer em cima eu vou ficar puto. Mais uma misturada aqui. A gente podia abrir um salão de jogos aqui. 21. Você podia embaralhar. A gente ia ficar rico. Foi essa aqui? Foi alguma dessas de cima? Também não. Ela ficou perdida. Eu vou fazer assim. Eu vou passar o baralho. A hora que você achar que é a mesma você vai falar para. Tá. Você vai tentar pegar a mesma carta de novo. Vamos lá. Para. Pega a carta aí. Não mostra para mim. Pode olhar a carta. É a mesma ou não? Não. Pode mostrar para a câmera lá. Não é a mesma então. Não. Mas tem alguma coisa parecida com a sua carta? Tem. A cor. Mas não é. Pode mostrar para mim. A cor. O 10. Mas não é a carta. Não. Só a cor. Abre a mão para mim assim. Vamos colocar aqui. 10 de paus aqui na sua mão. 10 de paus. Vamos fazer assim. Pronto. Pode olhar o 10 de paus. aqui. Que massa. Que massa. Pegou aí. Que top cara. Então deu certo. Deu certo. Mandou bem cara. Mandou bem. A gente tenta né. A Daliança me impressionou mais. Sério? Não impressionou mais. A Daliança foi muito foda. Vocês viram a Daliança? Nossa eu vi. Cara que furioso. Tem mais depois ainda. Tem. Tem mais depois. E aí. Voltando um pouco para o nosso papo. Daqui a pouco a gente. Você me. Me diverte. Me diverte mais. É. Me diverte. Me ludibriando mais. Me enganando mais. Ah. Você teve. Você faz todo esse tipo de show. Estava fazendo drive. Sim. E está voltando agora. Sim. Mas aqui ainda. Em Curitiba não tem um espaço exclusivo. Para show de mágico. O que a gente faz. A associação. A gente organiza um festival. Todo ano tem. Ah. Infelizmente. Ano passado. Qual da pandemia. Não teve. Aí chegou. No começo do ano. A gente conseguiu fazer ele digital. Então. Foi um show online ali. Tudo. A gente geralmente usa o teatro. O teatro. No shopping. Estação. A Regina Vogue. A gente chama mágico de outras cidades. Até fora. De fora do Brasil. Tá. Que é onde acontece o congresso. A gente começa numa sexta-feira. Quinta-feira. Quer dizer. Na quinta. Quinta, sexta e sábado e domingo. Então quinta, sexta. A gente se reúne no hotel. Para trocar técnicas. Mágicas. Então é onde vem a feira. Onde a gente compra material novo. Aprende mais mágica. E à noite a gente vai poder apresentar para os espectadores. Então é um show já aberto ao público ali. Então é o lugar que vai ter. É o festival de mágica mesmo. Do Paraná aqui. E é o único do Brasil que é interrupto. Faz mais de 12 anos que ele está aí. Continua. Exceto no passado. Que é por causa da pandemia. Tá. Então ele não... Deixa eu te fazer uma pergunta. O programa é gravado. Se você não quiser responder. Achar uma questão ética. Vou jogar uma bomba aqui. Sim. Uma polêmica. Para ver o que você acha. Eu não acho polêmica. Eu vou jogar. Vou dar a minha opinião. E você fala se eu estou certo ou errado. Defeito. Aquele mágico Felipe Barbieri está rodando todos os podcasts aí. Sim, sim. Ele tem um canal no YouTube onde ele ensina algumas mágicas. Tem um monte de mágico que acha legal. E tem um monte de mágico que odeia ele. Sim, sim. Não sei ainda qual do time é a defesa. Mas eu vi ele num argumento num podcast. Se não me engano foi no Vênus. Ele falando. Ó. Qual a ideia? A mágica não é difundida no Brasil. A ideia incêndio. Porque não tem onde você começar. Sim. Aprender. Para difundir. E pegar potência. Foi o que mais ou menos aconteceu com a comédia. Começou a ter mais. Mais visibilidade. E se tornou um mercado. Realmente lucrativo para os humoristas. Sim, sim. Antigamente era difícil. A ideia. Eu respeito essa ideia de não revelar tudo. Mas ele dá alguma coisa de entrada. Para animar. Para o mágico. Ah, beleza. Agora você vai começar. Sim, sim. E talvez. Se eu tivesse 16 anos de idade. E visse os vídeos dele. Seria mais fácil. Ter virado um mágico. Sim, sim. Esse é o que eu enxergo. Se a intenção dele é essa ou não. Não sei. Pelo menos o argumento me convenceu. Pode ser que esteja ali para ganhar. Viu ganhar dinheiro. Não sei. Não conheço o cara. Não estou defendendo. O que você acha dessa opinião? Dessa estratégia dele? Para a gente que é mágico. E vive da mágica. Exclusivamente da mágica. Já não concorda muito em revelar segredo. Tá. Claro. Se você mostrar uma mágica simples. Ó. Uma coisa simples. É legal ensinar. Mas até o ponto que você começar a revelar coisa técnica. Já que a mágica é o seguinte. Uma técnica é ligada na outra. Então se você revela uma coisa ali. Ela já. Vai. Ah, entendi. Já vai atrapalhar outras coisas. Entendeu? Você já assistiu os vídeos dele? Sim. Alguns vídeos, sim. Ele entrega muito ou não? Algumas coisas sim e outras não. É. Porque o que eu vi. Eu não consumi. Eu vi alguns. Fiquei curioso e fui ver. Coisinha simples. Do elástico. Um truquezinho de banalho. Coisa muito simples. Eu não vi se ele está entregando mesmo. Porque eu também não entendo. Aham. Mas às vezes é uma técnica que só você entende. Que já é avançada. Sim. Às vezes uma pessoa que está começando. Não associa que é a mesma técnica. Mas então para você. Do teu ponto de vista. Não é um bom. Não é legal. Acho que revela a mágica. É a mesma coisa que eu falei para você da piada. É. Se eu chego aqui e mostro a mágica para você. Aí vou ensinar o segredo. Ou vou fazer a mágica de novo. Não. Mas eu já sei o segredo. Qual que é a graça? De você querer ver a mágica de novo. Não. Sim. Eita. Por esse lado eu concordo. Mas imagina você com 8 anos de idade. Se você tem esse. Ah. Sim. Você entendeu? Não seria o máximo. Sim. Para quem está começando é interessante. É. O Bister M foi um cagalhão que sacaneou. Sim. Isso eu concordo que ele derrubou um monte de mágico. Ele sim. Porque ele. Comentei com outros. Já comentaram do Felipe também. Outra. Na reunião e tudo. Comentaram. Uns mágicos concordam e outros não. Falaram que é aquilo. Quem quer aprender mágica vai atrás dele. Tipo. Vou atrás da mágica. Então eu coloco. Ah. Quero aprender mágica. Quem está interessado vai atrás. Quem não está não vai. Aham. Então tipo. O lado do Bister M ele é totalmente diferente. Porque o Bister M ele jogou para todo mundo. De graça. Então ele quebrou muita gente. Exatamente. Agora ele não. Eu quero aprender mágica. Vou procurar. Vou pesquisar. Então é diferente. Porque eu estou interessado em aprender. Exatamente. Você não está em rede nacional no horário noble. Sim. Então acaba que se for ver para um lado e para o outro. Ajuda. Mas atrapalha. Sim. Porque eu conheço gente que se considera mágico. Que aprendeu no YouTube. E não é bem assim. Não. Também não. Tem. Mas tem. Nossa. Imagina. O cara compra um bíceco. Um baralho. Ah. Sou mágico. Tá brincando. Tô falando. Nossa. Comprei um bíceco. Aprendi uns mágicos no YouTube. Eu sou mágico. Porque a galera começa. Ah. Vou ganhar dinheiro também. Ó. Vou ganhar dinheiro. Porque ele ganha. Mas não é bem assim. É uma coisa que você vai construindo ali. a sua carreira. Estudo. Técnicas. Porque a mágica não é só o truque. O truque não é tudo na mágica ali. A mágica ali. Mas você tem. Todo. A construção. A presença de palco. A apresentação. A presença de palco. Então. Muita gente se engana em achar que só aprender o truque é ser mágica. Não. Eu mesmo. Aí você vira o mágico do churrasco. Sim. O tio que faz os truques. Só fazer uma mágiquinha para você. Uma mágiquinha. Sim. Você entendeu? Então por esse. Vamos combinar. Mágico. Ser casado. Pela aliança. É a aliança que some. É fácil. Imagina o cara. A mulher dele. Perdeu a aliança. Não. É mágica. É mágica. É mágica. Ele tem desculpa né. Passando lá. Mas se casar há muito tempo? Vai. Vai fazer bastante tempo. É? Não. Porque assim. Mágica ajuda na paquera. Sim. Cacete. E tem até caras que ensinam mágica. Sim. Tem mágica para você. Para você chegar na mulherada. Sim. Para quebrar aquele gelo e... Cara. Mas impressionou certo os caras. Com bar. Só que a maioria tinha namorada. Não estavam. Mas eu não. Solteira da turma. Solteira. Cara. Era assim. Porque eles não param. Isso é mágico. Sim. Vocês não param. Vocês são chatos pra caramba. Vocês não param de fazer mágica um minuto. Toda hora. Toda hora. E aí. Cara. E o Roger fazia uma que. Até meio já conhecida. Mas na época não era. Ele foi um dos primeiros que tinha. Que abria a carteira e saia fogo. Ah. Carteira. Sim. Cara. Fogo. Já era. A tensão toda. E na gente. Daqui a pouco. Começava a chegar perto. Aí. Ele se empolga. Começa a já fazer mágica. Cara. Daqui a pouco. Estava rodeado. Beleza. Parece que. É com. Um. Com rede de pesca. Você fala. Agora eu vou me dar. Cara. Isso atrai. Atenção. O pessoal fica curioso. Quer saber o que está acontecendo ali. O que é isso. Eu já peguei. Com. Com. Que era o Jesus. Que era o apelido dele. Era o Jesus. Que trabalhava direto. Era o brasileiro Ismael. Abriu nas lojas de mágica. Ah. Esqueci. Você conhece. Cabelão. Sim. Estava com o Jesus. Estava numa galera. E estava o Jesus também na balada. Com a gente. E. Eu. Usava. Eu não sabia fazer mágica. Mas eu usava. Os caras. Jesus também era mágico. Eu fui ver aquela menina lá. Eu usei o Jesus. Não me lembro exatamente. Mas eu falei. É. Se eu. Se eu. Se eu. Como é. Se eu conseguir mostrar. Fazer. Não sei o que tal coisa. Se eu me dessine o telefone. Eu não me lembro qual que foi. É. Então. Peraí. Aí fez a mágica com a mina. Eu não me lembro que foi. Cara. Meu Deus me deu o telefone. Ele falou. Isso é muito bom. Mas eu tinha os mágicos que eu tira cola. Eu precisava aprender. Cara. Isso atrai a atenção. E então. E é isso que eu falo. Tinha que ser mais difundido aqui Não só a mágica, acho que a arte em geral A arte em geral Por que não é valorizada? É porque a gente que estuda mágica É a vida inteira, cara, é igual médico A gente não para, porque a mágica todo dia vai evoluindo Os caras que criam mágica Todos os caras lançam alguma coisa diferente Então, a gente não para Se você parar, você fica pra trás Porque vai indo e você tem que acompanhar Deixa eu te fazer uma pergunta Eu mais ou menos sei, mas eu não sei como é que tá hoje Você cria a própria mágica Às vezes, ou só compra? Às vezes a gente Eu crio algumas coisas Algumas ideias minhas, mas compra A gente compra, mas a gente Pra vocês entenderem, nesse mundo do mágico Tem o cara que só cria as mágicas Qual o nome dessa? Tem um nome, eu não me lembro Tem um nome? Tem, tem Tipo o engenheiro, o cara que cria a mágica nos filmes e mostra Sim, sim Cria a mágica e vende pros mágicos Tem cara que cria e não gosta de fazer a mágica Que só cria É, tipo um compositor E o David Copperfield mesmo, ele tem uns 3, 4, 5 Tem um monte de cara que cria só mágica pra ele Você é o cara que apresenta a ideia Sim, é que a mágica, assim Ela vem do jeito e você vai adaptar do seu jeito Tem mágico que faz a mesma mágica que você fala Nossa, a mágica eu não conheço É a mesma que você faz Ele faz totalmente de uma outra forma Entendi Você coloca sua personalidade Então é bem interessante Solta mais um Vamos lá, Jair Mais uma aí Vou pegar um Esse é o mágico mais clássico do Terno É, é que a gente tem que estar meio diferenciado Tem que Alguns elásticos aqui Pode pegar dois elásticos Dois elásticos? É, vamos lá Fica comigo? É, pode falar com você esses dois aí Puta, eu gosto de ficar mexendo assim com a mão Eu gosto deles, eu não presto mais Eu fico olhando pra baixo Eu faço agora Tem uma coisa diferente neles? Não, não é normalzão Não, não tem nada Esticadão Peça aqui pra mim Então o Mr. M Ele acabou que Prejudicou bastante, né? É aquilo que eu falei Mas eu já ouvi o mágico falar que ele renovou Eu acho que não Porque muita coisa que ele revelou É usada até hoje Só que de uma outra forma Então aqui é o que eu falei Uma coisa desengatada na outra Entendi É o que ele fez Ele revelou pra todo mundo Que nem tá no YouTube Ou tá em algum site Você tá indo Tem o interesse de procurar Então não vai prejudicar Porque tem gente que não tem paciência Porque tem que ter muito tempo E é muito treino Sim, sim É muito treino Dois elásticos Se fosse pra você Acho que é que é que pega Se fosse pra você fazer isso aqui Entrelaçar todos os dedos aqui Dessa forma Fazendo a outra mão Sem soltar o elástico Ia ter que ter uma certa habilidade Sim O que é que o mágico é assim Eu coloco um em cada mão aqui É só contar até três Um, dois, três Pronto Aí os dois ficam presos Cara, brother Agora vamos tirar os dois elásticos Aqui assim Você verificou Vou colocar um na mão esquerda E na mão direita Aqui Preso Um entre o outro Ele não sai nem pra um lado Nem pro outro Nem pra baixo Nem pra cima Nem pro meio Tem como sair daqui Do jeito que tá ou não? É, rapaz Só com mágica Foi muito rápido? Não sei Foi muito rápido? Todo mundo reclama da rapidez Faz mais uma vez Vamos fazer na sua mão Segura aqui seus dois E pode ser isso Aqui? Você pode vir um pouquinho mais pra cá Isso Eu vou colocar isso aqui Vou fazer assim Pro lado, pro lado e pro meio Quando eu puxava nesse Segura firme Tá Nem pro lado Nem pro outro Nem pro meio Deixa um pouquinho menos Isso Um pouquinho menos Tem como sair daí? Não Tá preso na minha mão Só com mágica Um entre o outro É muito louco É muito voodoo A gente sabe que é truque A gente sabe que é truque Tem uma técnica Mas a gente ficou olhando Pensando Mano É muito estranho Como pode Você fala Desafia as leis da física Sim Você sabe que rola na internet O negócio de Dos caras Aqueles caras da terra plana Sim Que fala que Tem um monte de cara Que fez pacto com o demônio Sim Tem um monte Tem um monte Tem uns caras Que fazem uns negócios Muito loucos O olho piscou E legal que dá mágica Faz mais uma vez Só que No caso aqui Ia ser a terceira vez Então um preso entre o outro Tá pegando ali Um entre o outro Aqui é preso Se eu puxar um elástico Aqui é só A mágica Ela acontece De uma outra forma Por isso que a gente Não costuma repetir O mesmo número Ah não Agora fodeu Você é o cara Da conspiração Tem magia nessa parada Tem magia negra Cara Mano Ele tava com os dois Elásticos na mão Legal quando sobra Um aqui Só pegar aqui Vamos esticar aqui assim Faltou um pouco de sal Se tivesse sal Melhorava o gosto É muito bom Cara É muito bom Essa galera Você já viu esses vídeos? Eu vi alguns É engraçado Chega a ser engraçado Mas tem uma hora Vamos combinar E tem uma hora Você vai falar Talvez Talvez role um pacto aí Cara Claro Eu tô brincando Mas tem umas coisas Você fala Mano Como pode Impossível É impossível Cara É impossível Porque Cara O cara tem que ser Muito habilidoso Com física Com tudo É aquilo que eu falei Estuda muito Estuda muito Pra conseguir criar Algum efeito Diferenciado Para se destacar também Os mágicos Americanos Você vê que eles Tentam um Não é que ser melhor Que o outro Mas cada um Tem um estilo Olha o Chris Angel Ele tem um estilo Meio macabro Mas ele é bem zoado Ele já foi zoado Em série Ele já foi zoado Em tudo quanto é lugar Então por que? Acho que A forma que ele O mágico O Chris Angel Acho que o estilo dele Meio roqueirão Mas será que é o estilo? Não é a proposta dele? Eu acho que é a proposta Que é meio Varze Eu acho meio Varze Não gosto Do Chris Angel Por exemplo Eu não sou muito fã Eu acho que ele É muito fake É muito fake É muito atuado Eu sou diretor Eu sei que aquilo Tudo é figurante Pago Você entendeu? Então eu não compro Aquela ideia O Dynamo Eu sei qual é o esquema Do Dynamo Porque Eu não sei se Não é legal Revelar aqui Tem na internet Mas assim Quem me contou O esquema Foi mágico Eu não gosto de saber o segredo Mas o Dynamo Eu falei Cara Porque eu era diretor de TV E estava falando com os caras de programa Eu falei Como faz? De repente vale a pena A gente fazer um programa Na pegada do Dynamo Aí eles me contaram Então não é tão atuado Quanto o Chris Angel Por que? Não é meio que figurante Eu sei Ele arma uma mágica Meses antes Quando ele entra lá Na loja de disco Na cafeteria A equipe dele Já foi meses antes Lá preparou a mágica Então quando ele entra É muito louco É uma pré-produção Sim É aquilo É o programa É o programa de TV Programa de TV Mas aí fica mais natural Fica mais incrível Fica mais legal Ele anda na parede Você não vai ver O Dynamo Não, ele não vai andar Aqui tem tudo um preparo Tem tudo um preparo É aquilo É o Dynamo O Chris Angel É programa de TV É Você não vai ver ele fazendo isso Aqui na rua Aqui na rua O David Brennan É mais escapista O David Brennan já faz Tipo o close-up Pega a aliança Pega a barata Ele já faz ali na cara Ele tem habilidade É mágica mesmo Na cara do freguês Ali Não tem um pão de correr E o David Brennan é mais antigo Que o Chris Angel E que o Dynamo O Dynamo não deu uma sumida Eu nunca mais vi nada dele Eu também não Desistiu da carreira Acho que não Ele tá gastando dinheiro Ele tá gastando dinheiro Que ganhou a rodo Até hoje eu fico Cara, eu vejo Eu fico impressionado Aquela do DJ Mesmo que eu saiba Ele puxa o óculos Ah, sim Da capa do CD Ah, sim Que sai da capa do CD Eu fico muito falo Cara Eu fico muito falo O cara Manda muito bem E você tem algum Conteúdo no YouTube No Instagram? No YouTube eu tenho Algumas coisas Alguns vídeos Mas o que eu foco mais É o Instagram O Instagram tem vídeo Tem foto Você faz alguma coisa De rua? Não, dificilmente Você não é daqueles que abordam Já pensei em fazer Sabe? De gravar algumas mágicas Na aula Mas Agora não é a hora Agora não Sim Mas bem antes Já tinha pensado Tem quanto tempo de carreira? Vai fazer uns 11, 12 anos já Profissional, né? Trabalhando Levando mais a sério a arte, né? Que pena que você não consegue Tocar 100% É, infelizmente Aqui no Brasil Eu acho que geralmente Por contar artista Mágico Malabarista Que seja É difícil Muito difícil É que é aquilo É engraçado que assim Se você vê um músico Aqui na rua Tocando uma bateria Qualquer instrumento Ah, legal Músico de Engraçado que tem gente Que vai lá fora E vê a mesma coisa E dá outro valor Só que é lá fora Exatamente Tipo, aqui no Brasil A gente tem muita coisa boa Muita gente boa Mas eu não valorizo Esse é o problema Tipo, às vezes traz Teve uma emissora E trouxe um cara lá de fora Um mágico Era muito bom Fiz umas mágicas muito A mesma mágica Que um brasileiro faz Eu já vi o brasileiro Fazendo a mesma coisa Então, tipo Tem mágico bom Tem profissional bom Mas ainda não valorizam tanto Preferem trazer de fora Exatamente É complicado Só valoriza quando o cara revela É, ah, vamos trazer aqui na TV Você quer bombar Abre um canal no YouTube Não, tô falando do Barbieri Que eu entendi Não é tudo assim Mas se você pegar E virar um Um Mr. M Você bomba Você que é famoso É, se você Odiado Mas famoso e rico É Ele tá no Brasil Ele tá aqui? Tá em São Paulo Ele tá morando aqui? Vai fazer um Não sei se Ele veio ano passado pra cá Eu sei que ele veio direto Mas eu não sabia que tá morando Ele tá em São Paulo Tá fazendo uns trabalhos Acho que tá praticamente morando já Acho que quase 10 anos Eu sempre que vi postar uns negócios dele O mágico com ele lá Fazendo show e tudo Ah, agora O cara também passou Ficou doente Se fudeu Sofreu pra caramba Quebrou, né? É, acho que tá quebrado ainda Se for pensar bem É, sim Perto do que Tanto que ele ganhou Tanto que ele fez Em cima da mágica Estragando, né? A mágica, infelizmente Mas ele ganhou muito dinheiro É Só que aquilo Veio muito fácil E foi muito fácil Ficou doente Perdeu tudo Olha o David Copperfield Eu li um negócio a respeito Que ofereceram a mesma coisa Você revela as mágicas? Quer dizer O David Copperfield Vem bem debaixo Bem humilde Tem uma história do David Copperfield Eu não lembro onde eu vi O David Copperfield Teve Fez um show E Um dos truques Lá tinha O público Ele pegava Quando chama O público Pra participar da mágica E o público As assistentes orientavam Passar por um corredor Ali E um dessas pessoas Que saiu Um senhor que saiu Da Da plateia Que ele usou pra mágica Passou e tropeçou No escape da mágica Machucou Daqui a pouco Americano você sabe como é que é Qualquer coisa processa Processou o David Copperfield Pra ganhar dinheiro E acredita que Ele tinha Na audiência O juiz falou Bom Pra você não perder Eu vou resumir Pra você não perder a ação Você tem que revelar a mágica Ele perdeu a ação Pra não revelar a mágica Numa audiência Que só a galera da audiência Ia ver Ele não revelou É porque ele respeita muito a arte Então é o que eu falei Ofereceram não só pra ele Pagou lá 200 mil dólares de inerização Pro cara E foi tudo certo Ele prefirou revelar Não é atoa que ele tá até hoje Tem contrato com Las Vegas A vida inteira Ele ainda faz show Tem contrato vitalício Até o último suspiro dele Ele tá fazendo mágica Tá brincando Sério Tá até hoje atuando O cara não para Cara não sabia Achei que ele já tava E sempre se renovando O legal dele é que ele Estudou tudo Você quer que ele faça Close-up? Ele faz close-up Quer que ele faça Uma mágica de pau? Que ele faz Ele faz tudo Fala que o dinheiro ilimitado Faz Imagina Você tem grana Sim Que é o que eu falei Ele tem gente que cria Mágica pra ele Monta tudo Faz isso Faz aquilo Aí você vai construir Um império Você destacar no meio De todo mundo E com grana fácil Eu lembro que eu tava Com o Ismael Quando o Google A produção Ele era bem próximo Do Google Ainda viu Quando o Google Foi pra Record E aí queriam Que ele fizesse Uma mágica muito foda Pra começar Estrear o programa Aí Falou Tem essa aqui Mas era muito cara A verba Na Record Não aprovou Mas assim Não me lembro o que era Mas ia ser um negócio Muito foda Com helicóptero Mas era muito caro Então se tiver Uma assessoria Uma grana Você vai fazer Você vai fazer loucuras Nossa O cara é muito bom Porque podia empresas Patrocinar Promover Essas paradas Ia ajudar bastante Até não só Para o artista Mas até a empresa Mesmo Ia se destacar No meio disso Lá fora A visão é diferente Eles fazem Tem muito isso Acho que eu nasci No país errado Eu nasci no americano Também Acho que ela tá fazendo mágica Lá na rua Agora Ganhando dólar Ganhando dólar Quanto tempo a gente tá Lola Trinta e cinco Tem mais uma surpresinha Vamos fazer mais uma mágica Então Bonequinho Vamos pegar um bonequinho De palha aqui Puta Eu quero fazer voodoo Você falou Que é voodoo Nossa Eu tenho um bonequinho De palha Pode apertar Que é palha mesmo Voodoo Fresinho com as Posso pegar? Pode Pode Esse tem alguma coisa Na minha mão Você já viu isso aqui? Não Esse eu não meço Tem alguma coisa na minha mão? Não Nada Legal que eu vou usar A força da mente Pra ele ganhar vida Só que por isso Você vai ter que me ajudar Você vai fazer assim Com o seu dedo Assim Eu vou colocar ele Deitado aqui Assim Aí você vai fazer assim Tá Tá preparado? Pode Começa a mexer o dedo Pode um pouquinho mais Pra trás Aí Continua Quanto mais Energia você vai mandar Pra ele Ele vai ganhando vida Parou? Agora vou mostrar Que não tem nada Que segurir ele aqui Estrar o dedo Agora ele vai voltar a dormir Vamos guardar que senão ele vai sair andando daqui a pouco Tem alguma bíblia no meio desses livros aí? Vamos deixar perto Assim sobrenatural Cara, bem legal isso aí E você já tem show marcado Pra esses próximos? Só orçamento Só orçamento Muita gente Ano passado Tava praticamente A agenda lotada Só que aí Devido a pandemia Muita gente foi cancelando Cancelando E todo mundo tem medo Infelizmente O que você gosta mais De fazer? Evento? O que você deve fazer pra empresa? Eu gosto de fazer tudo É mais do que eu gosto Pode ser numa festa infantil Pra criança não é chato fazer? Não É o que eu gosto Então você Tá me levando na brincadeira É o que eu falei Então um show é diferenciado Então você entra no mundo das crianças Pra caramba Não fica os pais bêbados Ficando enchendo o saco? É Alguns filhos Sempre aparece Sempre aparece Mas a gente sabe se lidar ali Já acostumou Sim, o que eu falei É convivir É o treino É a prática O profissional em si Vai saber lidar com aquela situação ali Eu tinha uma pizzaria aqui Que eu me apresentei Por quatro anos seguidos Apresentava dois dias da semana Nossa, o que apareceu De bêbados lá Nossa Nossa Você chata pra caramba Tem até um outro mágico Também antes de eu entrar lá Ele também fez quatro anos Engraçado que um ficou quatro anos O outro também Caramba Aí ele pegou e falou a mesma coisa Falou que lá era uma escola Porque E a gente De todo tipo E é bêbado E a gente chata Nossa E é verdade Aí você acaba aprendendo Cara É legal que você consegue Se sair da situação ali E sai mais forte até Mas nossa Já pegaram o baralho Ah, daí que eu vou levar embora O cara vem te revistar Eu até Quando eu olhava Já olhava bem Eu não vou usar baralho Eu vou usar uma coisa Que ninguém tem que pegar Vou fazer a mágica na minha mão Para evitar de ter o contato Porque o cara é chato Que merda E eventos Já fez algum evento grande Aqui em Curitiba? Já fiz pra New Holland Mas faz um tempo Tá, legal Deixa eu ver outro Deixa eu lembrar É que é tanto evento É tanta coisa que você não esquece É, claro Não, mas alguma que te marcou Que aconteceu alguma coisa diferente Deixa eu ver aqui Ó Na televisão eu fiz uma participação Pro Balanço Geral Foi em 2019, cara Que legal Foi bem legal Então eu fiz uma mágica No meio do programa E tudo Foi marcante Foi interessante, sabe Experiência diferente E você teve alguma vez Que eu acredito que aconteça Deve ser foda Você errar assim Já No começo da carreira Nossa, chegava a derrubar o baralho E o que que eu faço agora? Porque é normal, né Se você não for a cara Tá, falei Você não vai sair da situação Mas já De cair mesmo E eu lembro que foi um dos primeiros eventos Pra Renault Faz muito tempo isso aí Pra Renault, hein Nossa Era eu e uma equipe Então era Quando tava o tempo O YouTube tava Bem forte assim Então E eu lembro que Eu tinha que fazer Eu chegava no meio Eu tinha em lugar público A gente foi no Botânico Pra Sosório Eu tinha que chegar no meio do povo E fazer a mágica lá E chamar a atenção deles Pra todo mundo E vinha uma outra equipe Que tava junto comigo Uns três, quatro pessoas E falavam Ah, o cara é bom O cara é bom E eles mostravam a camiseta Pra fazer propaganda do carro Aí a pessoa fazia Ah, entendi Fazia um cuponzinho Pra concorrer e tal E era uma ação, então Exatamente Eu derrubei o baralho Que foi bem no começo Te encheu o saco? Não, não deixou passar Ela falou Não, faz parte da mágica É, assume Nega, né Você já ludibria todo mundo Ludibria essa parte também Não, faz parte Caio Baralho A sua carta era o seis Você já mete o louco Já faz funcionar Caramba, cara E... Bom, você veio pra cá Pra Curitiba Muito pelo lugar Você já conhecia Curitiba Ou veio de louco? Não Meu irmão Meu irmão mais velho Ele acabou a faculdade dele Em São Paulo E veio morar aqui Tem uma tia que mora aqui Até hoje Aí ela morava aqui Ele veio pra cá e gostou Então ele ficou aqui Uns anos morando E falou, ó, vem conhecer Hum... Aí eu vim conhecer aqui Já voltei pra São Paulo Já fiz acordo Na empresa que eu trabalhava Com promotor E eu vim embora Já vem embora Já, aí ainda Aí quando eu vim Passou acho que um mês Eu já procurei Associação aqui E você é promotor de vendas Do que aqui? Aqui é coisa de mercado Alimentos Ah, entendi Repõe, mercadoria Tá Eu não quero tempo Cara, é muito gostoso Como dá pra viver Sim É porque eu perguntei Porque os mágicos Eu conheci nem Acho que não me lembro De nenhum que vive 100% na mágica É difícil É o que eu falei A arte em geral No Brasil Não é levada a sério A pessoa não vê Como o cara tem que acordar cedo Tem que Olha, eu tenho horário Pra chegar na festa Tem horário pra sair Se eu chego atrasado Dependendo do cliente É descontado Nossa Tem tudo isso Então a pessoa acha Que é só assim Ah, eu sou mágico Não é bem assim Quanto tempo é ter um show Numa festa, por exemplo? Uma hora Uma hora Uma hora Aí o close-up Dá pra estender bem mais Se a pessoa Ah, eu quero que você fique Três horas rodando No meio dos convidados A gente consegue Aí tem um repertório Gigante, né? Então dá pra fazer muita coisa Mas o show mesmo De palco é uma hora Uma hora Pra criançada também Uma hora Uma hora Às vezes passa A gente passa uma hora e dez Uma hora e vinte Você se empolga também Quando vai vir Já, ó, ó Passou o horário Geralmente eu tô fazendo um show E o meu celular é sincronizado Com a caixa Aí dá o tempo lá Já apita Já acabou Já acabou O cara tá Eu te daço lá Já chegou Vou fazer um show É uma hora só daqui Duas horas eu tô aqui Chegar três, quatro horas depois Não era uma hora Não, mas é que eu fiquei uma hora a mais Lá que tava legal Ó, o cara Eu quero dar bônus Ontem mesmo eu tava comentando Na reunião Talvez uns outros machos comentando Falando a mesma coisa De chegar num lugar Esquecer da hora Tipo Vai curtindo Mas se divertindo Porque faz o que gosta, né? Vai passando o tempo Se não tem uma galera chata Que fica causando Você não para mais Você tem que chegar em festa Que tem uma galera difícil Tem E uma galera divertida É que Muita gente cria assim A ideia de Aí ele vai me enganar Ai, o cara já vai me enganar E me tirar de bobo Não, a mágica não é É pra diversão É pra divertir, né? E quem não gosta de mágica Não gosta Tem raiva Tem Tem raiva Já encontrei gente Falando que não gosta E faz um monte de mágica Fica puto Vocês gostam de mágica? Deixa eu fazer um enquete Sem mentir Você gosta? Gosta mesmo? É a mesma coisa o músico Eu não sei tocar nem instrumento Eu vejo o músico tocando Olha o cara toca violão Ah, não gosto desse cara Toca violão Não sei tocar violão Eu odeio Então é a mesma coisa mágica É um pensamento besta Ignorante Sim, exatamente Porque a gente não quer enganar É divertir mesmo A intenção é divertir E o cara vai me enganar Vou passar de troço É, exatamente Vou passar de otário Tem gente que quando começa a entender mais Já muda esse pensamento Não é enganação Ele quer divertir Pô, divertir É do caralho ver Me dá mais perto assim no close up Então vamos fazer mais uma então Faz aí Vamos lá Me engane mais O outro baralho é o baralho azul O azul Caramba, você quer um talquinho? É, melhor não A gente usa estearato de zinco O que é estearato de zinco? É uma cozinha Tipo um talco Ah, tá Só que Baralho completo Só que este baralho eu não vou usar Por isso que eu nem vou Posto este aqui Completo Tá E vou deixar ele aqui do lado Vou usar um outro baralho Eu vou pegar aqui Este aqui é um baralho material Vai aparecer no teu dedo Não, não, não Vamos pegar aqui Este aqui é bem diferente Muita gente nunca viu este baralho Nem sabe se existe mais este aqui É um baralho imaginário Lindo Eu assisti bastante Harry Potter Para ter esta visão Então você tem que imaginar o baralho Estou imaginando Então vamos pegar o baralho aqui Imaginário segurando a sua mão o baralho Pode cair uma carta aqui Cuidado Vou pedir para você usar a imaginação E misturar o baralho Não, não, não Está usando a imaginação? Claro que estou Tem que tirar da caixinha primeiro Ah, você me deu fechada Sim, na caixinha Aqui é a embalagem transparente Só que eu não percebi Aí, agora pode misturar o baralho Aí, pode Deixa eu guardar a caixinha Que vocês vão derrubar no chão Caguei o microfone? Perguntei o baralho Que cai Ó, o cara é bom, hein? Nem cai nenhuma carta no chão Bem misturado o baralho Bem misturado Pode colocar o baralho aqui Peraí, que nem cassino Ó Se tivesse ordem Esse alterou totalmente a ordem Tó Pode colocar o baralho aqui E pronto O baralho, ele é azul também E está desse mesmo jeito aqui Só a caixinha que é transparente Você não tinha me avisado É verdade Ele está de costas para cima Então eu vou virar as cartas aqui Vou falando Você imagina a carta aqui na minha mão Três de ouro Não, sete de paus Eu vou falando Você imagina Ah, tá Dama de ouros Tá Vou pegar mais uma aqui Rei de espadas Tá Dois de paus Tá Se eu continuar passando Vai vir mais cartas É, eu já não decorei essas Não, não precisa decorar É só você imaginar a carta Se eu passar mais cartas Vai vir mais Tá Então eu vou pegar mais umas E a hora que você quiser Você vai falar para agora Tá As de copas Tá Dois de copas Ah Sete de ouros Dez de paus Vou parar Certeza? Certeza Dez de paus Dez de paus Siga os dez de paus com você aí Vamos recolher as cartas aqui Poderia ter parado em qualquer outra carta Certo? Certo Falando dez de paus Eu coloquei o baralho aqui o tempo todo Não mexi Não, mexeu Vou virar o baralho aqui Geralmente quando a gente compra o baralho Na frente assim Vem os coringas Certo O legal é que no meio desses coringas Tem uma carta Que é parecida com a sua Qual carta que você está segurando? Dez de paus Exatamente Eu no meio dos dois coringas Dez de paus Você viu isso aí? Estava no celular Na hora Mano Poderia ter escolhido qualquer carta Escolheu exatamente A carta imaginária É a carta que eu separei Antes Coloquei no meio dos dois coringas Animal, cara Essa foi animal Essa foi animal Todas foram legais A do Vudu me assustou um pouco Fiquei meio cabreiro Ficou com medo Caralho Eu escolhi Eu que falei Pare, né Ah, muito boa Essa é muito boa, cara É, agora fiquei Vai ficar pensando agora Fiquei cabreiro Se eu tivesse passado mais uma carta É Me manipulou mesmo Faz de novo Faz de novo Que eu vou pensar em outra Ah, genial Parabéns, cara Parabéns Quanto tempo temos, Lola? 47 Já vamos caminhar Bom, aqui como pano de fundo É Curitiba Você já falou Por que veio aqui em Curitiba Faço algumas perguntas Agora relacionadas pela cidade Legal que você está envolvido aí Com a Como é que é o nome, né? Ah, Magibar Associação dos Mágicos do Paraná Tá Isso é muito legal Então já é envolvido aqui Já com Então, aí geralmente Quando alguém quer Ah, eu quero aprender mágica De outra cidade Procura associação Ali é também uma escola Sim, sim Aprende muita coisa Nas reuniões Tipo Hogwarts Sim Do Paraná É essa associação E o que que Tudo bem Você se apaixonou pela cidade Eu também sou de São Paulo Apaixonou pela cidade Mas o que mais você gosta aqui? Tudo que Eu sei que tem um monte de qualidade Mas o que mais te prende aqui? O que mais você curte em Curitiba? Quando alguém te pergunta de fora Quando eu venho Tua família de São Paulo Falou O que você gosta tanto daí? Ah, eu tenho duas respostas Eu acho que a tranquilidade Não sei se Eu acho que as oportunidades Que apareceram pra mim aqui Tá Oportunidade Muita coisa apareceu Muita coisa boa aqui Sabe? Muita gente Eu acho que isso Porque eu me identifiquei também A cidade mais tranquila As pessoas são mais educadas Mais tranquilas Mais tranquilas São tão aceleradas Sim, é porque em São Paulo Correria, correria Correria Todo mundo com pressa Sim E aqui não Todo mundo dá mais É no tempo, né? E tua esposa Você conheceu ela aqui Ou ela veio contigo? É de São Paulo É de São Paulo Você veio já com o kit pronto Sim, já vim com o pacote completo Tem filhos? Tenho, tenho Tem? Quanto? Tem uma menina e uma menina O casalzinho? Sim Sim, cara E... Então... Eu pergunto de uma... Peço uma indicação gastronômica Eu ainda sou meio turista Aqui em Curitiba Você tem aí a sua mulher O casal de filhos Onde é que você vai de domingo Almoçar com ela? Se tivesse que almoçar Onde é que você iria? Na churrascaria, né? Porra, mas é muita almoçada Não sei se tinha churrascaria Vamos mudar Vai ficar mais barato, né? Eu vou pagar? Cinco? Quatro? Não vai dar mais É muito caro É muito caro Vamos supor Qual que seria um lugar legal Sem ser uma churrascaria Tem churrascaria que já é voto vencido Cara É que a gente come de tudo lá em casa Não tem Ah, eu gosto disso aqui Massa É um lugar legal Que você leva a família Tem horas de qualidade Assim Cara, eu gosto Na feirinha da Praça Osório Que tem uns lugares legais pra comer Pronto, sensacional Você consegue Passear com a família Sim É um lugar bem tranquilo Sim, sim Sensacional E é bem família lá Você vai tranquilo Tem mais alguma aí pra Pra gente ir pro caminho final Pra encerrar Essa é muito louca A saideira, né? A saideira Vamos ver o azul e o vermelho agora Vou deixar essa caneta aqui É o mesmo baralho O vermelho eu usei o azul Agora eu vou usar o vermelho Eu vou virando as cartas aqui assim Pra você A hora que você quiser Antes de eu virar a carta Você vai falar para Então eu vou virando aqui assim A hora que você quiser Você fala para Tá, a hora que eu quiser A hora que você quiser Para Aqui mesmo É Poderia ter parado Em qualquer uma dessas aqui Certo? Certo Olha a carta Não mostra pra mim Só que pra carta Fica única Vou pedir pra você Fazer uma assinatura Na frente da carta Olha uma grequinha Minha senhora Pode errei Fiz um coraçãozinho Sem problema Amor pela margem Amor pela margem Vamos pegar aqui Não tem problema A única carta assinada Do baralho Sim Tá assinada Tá pegando Vou colocar aqui no meio Com as outras aqui assim Se fosse pra você adivinhar A posição certa da carta Eleva um tempo Sim Com mágica é bem fácil É só fazer assim Faz de novo Faz de novo Esse baralho Esse baralho não tem marcação nenhuma Sim O diferencial é que quando eu quero encontrar a carta do espectador Eu faço isso aqui Eu consigo ver a sua carta de uma outra forma Vamos Como eu vou revelar o segredo Eu vou instalar duas vezes E o segredo vai ficar visível pra todo mundo A carta azul É Aí eu consigo ver ela de uma outra forma É assim que eu encontro a carta do espectador Entendi Com dois toques fica azul Sim Mas você lembra a sua carta? Lembro É a única assinada do baralho Isso Exatamente Mas é que não pode revelar mágica Então isso aqui é só uma ilusão Não tem carta azul Cara Isso, valeu Tá vendo? Tem como um suminho aparecer Sei lá, na bunda dele Ele ia ser engraçado Melhor não, né? Vem dar a carta Ia ser legal Genial, cara Genial Cara, brigadão Pela tua presença Adorei o papo Eu sou bem fã de mágicos Você percebeu Curto pra caramba A galera aí também gostou muito Agora que você volte a fazer show E tomarem, né, cara Que logo Todo mundo começa a entender Valorizar Curtir mais Sim, é verdade Espero ter outros mágicos aqui Ah, legal Mostra lá pro pessoal da Da associação A Magipar 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 É, quem tiver interessado em aprender Conhecer mais também É Procura só procurar Colocar na internet A Magipar A associação dos mágicos É, na descrição aqui vai estar Descrições Toda Eu vou botar a Magipar Vou deixar tudo bacaninha Pra pessoa Quiser aprender, né Tem interesse de aprender também Vou voar também Isso aí Deixa eu criar E segue você no Instagram Com certeza no Instagram Valeu, cara Obrigadão Nada Obrigado a você Obrigado a você Obrigado a você Obrigado a você Obrigado a você